Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e começamos mais uma segunda-feira nas mãos do nosso soberano Deus, que vai guiar os nossos passos pelos teus caminhos do bem e do amor. Uma semana abençoada começa sempre com muita oração, consagrando tudo o que temos nas mãos do Senhor e glorificando aquele que tem todo o poder e que cuida de nós. Então, antes da oração, eu quero te fazer um pedido. Para que se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal. Clique no like e compartilhe com todos os teus contatos, pois ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas e salvar mais vidas, através da Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa semana que começa. Colocamos em tuas mãos as nossas vidas, as nossas escolhas e as nossas atitudes e pedimos que o Senhor venha derramar as tuas infinitas bênçãos sobre nós. Guarda nossa família, Pai, e coloca cada um debaixo das tuas asas e proteja-os de todo o mal. Livra-nos dos perigos escondidos e dos inimigos cruéis e violentos. Fortalece-nos diante de todas as lutas e obstáculos. Cura as nossas feridas, Senhor, e coloca um bálsamo sobre as nossas dores. Restaura nossa saúde e afasta toda doença do corpo e da alma. Tira da nossa mente toda ansiedade e preocupação e afasta o desânimo e a tristeza. Renova as nossas esperanças e nos traga ânimo e disposição para os momentos mais difíceis e para as horas de aflição. Que a cada oração que fizermos a ti, nós possamos sentir mais forte a tua presença e o teu agir em nossas vidas. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, para que nesta semana que começa, o Senhor vá na nossa frente, abrindo todas as portas que estão trancadas e todos os caminhos fechados, liberando todas as vagas de emprego e as oportunidades de trabalho e trazendo o nosso sucesso profissional e financeiro. Que possamos testemunhar todos os teus milagres nas nossas vidas e que todos os teus propósitos se realizem em nós. Pedimos perdão, Senhor, de todos os nossos erros e defeitos e a ajuda para não cair nas tentações. Afasta-nos das armadilhas dos inimigos e de todas as ciladas dos adversários. Traga paz para o nosso coração e enche de amor a nossa alma. Fortalece a nossa fé e aumenta a nossa confiança no teu poder. Restitui os nossos lares, Senhor. Restaura os nossos relacionamentos. Trata com o carinho de cada coração, magoado e ferido. Transborda de fartura a nossa mesa. Derrama sobre nós as tuas bênçãos de abundância. Inunda com a tua prosperidade a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pelas tuas infinitas bênçãos sobre nós. Pois sabemos que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate a sua porta, ela se abrirá. Então estamos aqui, Pai querido, pedindo para receber os teus milagres nas nossas vidas. buscando incessantemente pelas tuas graças e batendo a sua porta para que ela finalmente se abra e assim nós possamos conquistar a nossa desejada vitória. Tu és o Deus que fortalece o caído. Tu és o Senhor que fez o aleijado andar, o cego enxergar, o morto ressuscitar. O Senhor é o Deus que multiplicou pães e peixes e que alimentou uma multidão. O Senhor abriu o mar vermelho e fez o teu povo passar e se livrar da morte. O Senhor é o Deus que levanta quem está prostrado, dá ânimo ao deprimido, fortalece o abatido, restaura o humilhado e renova as energias de quem já não enxerga mais uma saída. Abra os teus braços para Deus amado e entregue-se a Jesus e receba toda a graça e poder do glorioso Pai. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir por todos os irmãos e irmãs que me acompanham nesta oração. Entra nas suas casas, Senhor, e toca cada um com o teu poder. Restaura o seu lar, os casamentos em crise e os relacionamentos em conflito. Age no sobrenatural das suas vidas, meu Pai, e transforma tudo com a tua unção. Faz a tua obra, Senhor, e inunda o teu povo com as bênçãos de vitória. Derrama o teu bálsamo de cura, de restauração, de livramento e de restituição. Quebra as correntes, meu Pai, quebra todas as amarras do inferno e faz o impossível acontecer. Destrói toda a obra de feitiçaria e de bruxaria e toda a maldição que foi lançada sobre a sua família. Entra, Senhor, com o teu poder na vida deste irmão e desta irmã e traga a tua bênção tão desejada. Apaga toda a humilhação e todo o sofrimento que passaram. Leva para o mar do esquecimento toda a mágoa e rejeição que feriu seus corações. Realiza o teu milagre, meu Pai, e concede a tua vitória. Entra, meu Deus, com a tua providência e transforma a tua vida e muda a tua história. Levanta esta cabeça, amado, pois Deus é contigo. Creia na tua vitória, minha amada, e levanto teu ânimo. A providência do Senhor já está vindo e nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Agradeça ao soberano Deus e glorifique o teu poder trabalhando em você. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.